O que acontece é que eu vou fazer isso Está voltando Eu vou fazer isso A água continua comigo Quebrei A água continua comigo Com a defesa alta Ela voltou Todas as descinações do espelho Nós entramos com a água à esquerda A direita da cabeça Eu acabei Porque eu não estou fora Então acontece que O que não entrou aqui Eu estou girando Eu estou colocando o dedo com o pato Eu me ensaio todos os dedos Está voltando Eu vou fazer isso A água está comigo Quebrei A água continua comigo Uma defesa alta Ela voltou todas as situações de perigo com a esquerda, com a direita basicamente, porque ele não está fora mas acontece que eu não posso fazer o que ele não está contrário o que eu não estou aqui, eu estou gerando o motorônio dele com o topado alguém sai fora de jeito que já estudou do gatinho